E aí, gente, linda do canal, como é que vocês estão? Tô bem, tô bem! Olha quem está de volta, Vini! Eu voltei! Gente, eu tava vendo os comentários, cadê o Vini? Cadê o Vini? Por onde anda, gente? Vinícius estava no Rio, o Vinícius trabalha, faz eventos, faz rolês dele também. Às vezes ele não está aqui, mas agora ele está de volta. Ele vive, basicamente é isso. Ele tem uma vida, galera, fora deste canal também. Inclusive, quando vocês encontram ele na rua, ele fala, ai, adoro o que o povo fala, Vini! Encontrar ele na rua, pode falar, hein, gente? Isso, tira foto comigo, eu amo! Faz escândalo, porque eu gosto de escândalo, sabe por quê? Aí o povo fica assim, quem é? Quem é? Aí o povo não sabe quem eu sou, fica tudo naquela dúvida, eu gosto de escândalo, que grita. Tô passando mal. Enfim, gente, vamos aqui pra mais uma história de hoje. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês antes de começar esse vídeo é a seguinte. Você já seguiu algum influenciador, alguma pessoa que produz conteúdo na internet, que você, depois de um tempo, começou a perceber que aquela pessoa não era exatamente o que ela mostrava? Deixa eu pegar minha listinha aqui. Uma longa lista que a gente sabe que tem. Pois é, o caso de hoje tem muitas reviravoltas, eu acho que é um dos casos mais estranhos que eu já trouxe aqui no canal, e eu quero que vocês acompanhem comigo, porque aonde estamos... Onde estamos? Estamos em mais um... Evie! 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 O like também. Então o like e o comentário me ajudam muito. Segue aqui também pra não perder nenhum vídeo, a gente sempre traz casos de ire e outras histórias também. E me segue nas redes sociais, arroba gianluca no Instagram e o gianluca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. Lembrando que tem um canal de cortes com gameplays diárias passando aí na tela, se inscreve lá também. E eu faço lives na rostinha, aviso os dados, que é sempre bom pra quem não me conhece ainda e passar a conhecer. Se o Lucas espirrou lá longe. Saúde, Lucas! E é isso, vamos pro caso de hoje. Há alguns meses atrás, mais especificamente em julho de 2022, essa menina que tá passando aí na tela, chamada Ari, ela decidiu começar o canal dela no YouTube, e o primeiro vídeo que ela postou foi um vídeo chamado Morando no meu carro sem teto na Califórnia. Esse vídeo aí. Nesse vídeo, a Ari, ela explica algumas coisas que estavam rolando, na vida dela, e ela diz que ela tá morando no carro porque ela não tem nenhuma pessoa, né, próxima a ela, e fala aí que é muito difícil viver desse jeito. Então ela meio que mostra aí a rotina de morar dentro de um carro porque ela não tem uma casa, e não tem condições financeiras de ter uma. Meu nome é Ariana, e eu sou sem casa. Eu vou estar no dia 32 no dia, no dia 25 de julho, e eu não vou celebrar. Eu não tenho nenhuma família ou amigos. É soltivo. É definitivamente soltivo. Obviamente, eu acho que você assistindo esse vídeo e a maioria das pessoas, inclusive eu quando assisti também, a gente olha e a gente começa a ficar com uma certa dó de pensar, poxa, essa menina tá sozinha, sem nenhuma pessoa próxima, morando dentro de um carro. Ah, mas eu vi que tô acompanhando assim no YouTube, eu vi que é bem comum as pessoas morarem lá fora na gringa dentro de carro, não é? É, na verdade é comum as pessoas morarem dentro de trailer, né, mas ela mora literalmente dentro de um carro. Não, agora eu tô vendo vários carros. Tá vendo vários? Aham, a galera tá morando na rua mesmo, bem comum. Pois é, essa influenciadora, esse é o caso, ela está morando dentro de um carro. Obviamente, muita gente mandou muitas mensagens positivas, falou, cara, muita força, o que a gente pode fazer como seguidora aqui, a gente tá gostando de acompanhar o seu canal, o que a gente pode fazer pra te ajudar? A gente pode fazer alguma doação, a gente pode, enfim, indicar alguma coisa que a gente possa ajudar você, de alguma forma, dê o caminho das pedras pra gente que a gente quer te ajudar. A galera, então, começou a compartilhar bastante vídeos dela pra ajudar ela a ter uma monetização maior, né, chegar em mais pessoas e conseguir tirar uma grana maior, então o canal dela começou a crescer. Legal! Ajuda as pessoas, exatamente. E só pra vocês terem uma ideia de como a internet consegue ser maravilhosa, quando as pessoas da internet querem ajudar, elas conseguem, as pessoas compartilharam tanto vídeos, se mobilizaram tanto com a história da Ari, que esse primeiro vídeo que ela postou chegou em 2 milhões de views. É muito view, gente, a monetização boa da casa. Muita graninha caiu ali, hein? 2 milhões! E, obviamente, depois que o vídeo dela foi um enorme sucesso, a Ari, ela criou um Patreon. O que é isso, Jean Louca? Se você não sabe o que é Patreon, eu vou explicar uma plataforma pras pessoas que querem ajudar aí os seus criadores, querem apoiar, querem dar uma graninha ali, fazer uma doação. Ah, é o famoso apoia-se aqui, que a gente conhece. Exatamente. O famoso apoia-se é o Patreon. Se a gente entrar, inclusive, agora na página dela, a gente consegue acompanhar aí que ainda tem 13 pessoas ajudando a Ari aí a melhorar de vida. Isso agora, nesse exato momento. E essas pessoas ajudando aí, elas somam mais ou menos R$897,00 mensais aí pra dar essa fortalecida pra Ari. Acontece, meus amores, que é aqui que as tretas começam no nosso caso. Por quê? Esse valor de R$897,00 que ela tem agora já foi muito maior. Mas, algumas coisas aconteceram e fizeram as pessoas começarem a desistir de ajudar a Ari. E por que que as pessoas desistiram? Eu vou contar pra vocês agora, porque agora que o caso começa a funilar e ficar sinistro, como a gente sabe que acontece aqui no I. Quando a Ari começou a perceber que as pessoas estavam se movimentando, compartilhando o vídeo e doando pra ela, ela começou a fazer vlogs diários. Ela começou a ser mais frequente no canal dela do YouTube. Ela postou, inclusive, vários outros vídeos, como um outro vídeo que ela conta a história dela com o título Como Eu Cheguei Nesse Ponto, A Triste Verdade. Ela conta aí a história de porque que ela acabou indo morar dentro de um carro, como foi a trajetória aí de vida dela. Nesse vídeo, ela não deu grandes detalhes, ela não informou muito pras pessoas o que tinha acontecido, o que já fez uma galera achar que era um pouco estranha essa história toda. Mas, no geral, as pessoas estavam acreditando nela, até porque todo mundo pensou, cara, ninguém ia brincar com uma coisa séria dessa, a menina realmente tá com dificuldade, já começou o canal por essa razão, então não é possível que alguém ia zoar com um negócio desse. Mas nesse vídeo, ela continua falando que ela esperava que a vida dela tivesse algum tipo de mudança, né, porque senão ela poderia acabar aparecendo nos noticiários, dando a entender ali que alguma coisa séria poderia acontecer com ela, ou ela poderia acabar fazendo alguma coisa séria por estar passando por dificuldade. Então a galera começou a acompanhar ali e ficar realmente aflito. E assim, na história que ela conta, ela informa várias coisas, e uma das coisas que ela conta é que ela também viveu um relacionamento bem conturbado com um cara, então a galera começou a acompanhar uma menina passando por questões que não tinha nenhum familiar ou amigo próximo, sozinha morando num carro, que teve uma questão aí de um relacionamento abusivo, então era muita história envolta na vida dessa menina. E tava deixando as pessoas realmente preocupadas, de cara, eu realmente quero me envolver, eu realmente preciso ajudar ela de alguma maneira. A verdade é que ela pegou no emocional das pessoas, porque eram histórias que muita gente conseguia se relacionar. Mas aí a coisa começou a ficar bem mais tensa, quando as pessoas começaram a perceber que ela tava comendo em uns lugares meio caros. Ela meio que começou a gravar vários vídeos aí comendo nos lugares que o preço, gente, era alto. Ué gente, mas aí também o povo não tá ajudando pra mulher sair da vida? A mulher tá resolvendo comer em lugar bom, porque o povo tá ajudando. Pois é, algumas pessoas pensaram, ué gente, a gente não tá ajudando? Exatamente esse pensamento que você teve, várias pessoas tiveram também. Estamos ajudando, ela vai ter uma vida melhor mesmo, porque é isso. Ela também começou a gravar uns outros vídeos aí dirigindo pela cidade, né, com o carro dela, que é onde ela mora. E ela inclusive gravou um vídeo onde ela vai até uma loja da Mercedes pra tentar comprar um carro. Ai é foda. É, calma que o negócio vai piorando. Mas ela chega lá nessa loja da Mercedes e ela acaba não conseguindo comprar uma van, que era o que ela queria, né, porque não tinha uma pra vender. Inclusive temos o trecho aí dela explicando. E aí que a anteninha das pessoas da internet começou a ficar acesa, né, ligada ali porque, vamos lá, A menina tá passando por dificuldade e mora no carro, mas aí tá comendo um monte de restaurante caro e agora foi numa loja da Mercedes tentar comprar uma van. Mas que dificuldade financeira é essa que a vida da menina parece bem tranquila. Começou a ficar tudo muito estranho, gente. E assim, alguns, nesse vídeo da van, né, ela chegou até a achar uma van, mas ela disse que a van não servia porque era usada. Sendo que, meu amor, calma também que aí você, você não tá com dificuldade e tal, não tá. E começou, as pessoas começaram a ficar confusas pelas coisas que ela falava nos vídeos também. E aí depois desse episódio sobre essa van não funcionar porque a van era usada, ela não podia ficar com essa van porque era usada, As pessoas falaram, não, beleza, tem alguma coisa errada com essa menina, vamos procurar a fundo a história dela. E vocês sabem que na internet quando o povo para pra procurar, a gente já falei isso em vários vídeos, A galera acha, a galera encontra porque o povo é cia-sai. Inclusive eu me incluo nessa porque eu adoro ver a história da vida dos outros porque eu sou assim. Pofoqueiro. Quem não gosta? Quem não gosta de uma fofoquinha, uma bado? E as descobertas que a galera da internet fez, gente, foram bizarras. Só pra vocês terem uma ideia, conseguiram acesso à ficha criminal da Ari. E a surpresa das pessoas começa pelo fato de que nem o nome dela é esse. Ela não se chama Ari. Tá, 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 meu Deus, a menina mentiu até o nome, pois é. Ah, mas ele também tem um nome artístico, né? Eu tô tentando passar um pano pra ela. É, tá passando até muito, realmente não. O verdadeiro nome dela era Ronnie e ela já tinha sido presa algumas vezes por invasão de propriedade, por dirigir sem carteira de motorista, além de vários outros aí que tão passando aí na tela, como você pode ver aí na lista. Então eram vários pequenos delitos que ela já tinha cometido. E, obviamente, depois que acharam essa lista e essa lista vazou, né, do povo sabendo até que o nome dela não era esse, que ela tinha cometido vários delitos e tal, ela fez um vídeo tentando explicar o lado dela da história. Porque, né, ela tinha que passar a aversão dela. E assim, gente, depois que ela fez esse vídeo explicando o lado dela da história, né, contando que, cara, ela realmente tava passando por dificuldades, que ela não se orgulhava do que ela tinha feito, a galera falou, gente, mas ela passa por dificuldades, né? Óbvio que ela ia cometer alguns pequenos delitos porque ela já assume que ela não está numa condição favorável. Então a galera continuou defendendo ela mesmo ela tendo mentido o nome. Porque a galera achou estranha também, falou, bom, tudo bem, mas por que ela mentiu o nome, né? E outros falaram, não, ela mentiu o nome justamente porque ela tinha essa ficha e as pessoas podiam localizar ela. Enfim, muita gente ainda continuou do lado da Ari ou Ronnie, né, como era o nome verdadeiro dela. Só que, gente, coisas muito mais pesadas sobre o passado dela começaram a vir à tona. Foi descoberto que ela teve um filho e que ela tava brigando na justiça pela guarda com o pai dessa criança. No processo, o pai, ele tá pedindo a guarda e em um dos registros tava escrito o seguinte. Tava descrito ali que a Ari ou Ronnie, né, como era o nome original, tava morando na casa dos pais dela junto com o filho deles, né? Então, tipo, ela tava meio que com o filho na casa dos pais dela. Mas aparentemente, de acordo aí com esse depoimento do pai do filho dela, né, a Ari, ela teve uma briga. E nessa briga, ela agrediu a mãe e a mãe dela expulsou ela de casa. Então, por aí, você vê que a situação dela tava ficando mais complicada porque a galera tava descobrindo umas coisas meio sinistras. Tava registrado também um depoimento do pai da Ari, onde ele dizia que a filha simplesmente saiu de casa e não deixou nenhum contato telefônico, nenhuma maneira de localizarem ela. Meio que fugiu de casa e deixou o filho com os avós. Então, deixou o filho com os pais dela e foi embora. Meio que saiu de casa. Então, de acordo com essa briga aí na justiça, né, que tinha essa documentação toda, tavam especificando que ela simplesmente tinha largado o filho com os pais, saído de casa. Era isso aí que ninguém conseguia contato com ela porque ela não tinha deixado contato nenhum e ela tinha meio que desaparecido no mundão. E que ela não tinha deixado, gente, nem contato pra situações de emergência. Então, você imagina que desesperador, né? Largar a criança assim e o marido tentando a guarda, o ex-marido, né? Enfim, doideira. Tem, inclusive, um trecho aí dessa briga toda na justiça que fala o seguinte. Desde que deixou a casa dos pais, a ré começou a morar com uma pessoa com a qual ela não era casada, chamada... Aí tem o nome da pessoa, né? Que aparece em registros públicos por ser uma pessoa desagradável e acusada de sérias ofensas, variando de pequenas violações a delitos classe A, entre parênteses, invasão de propriedade. Incluindo sérias ofensas no trânsito, incluindo direção irresponsável, assim como ofensas por desrespeito à lei e ordem, resultando no não comparecimento aos mandados. Acusado de ofensas e de respeito a idosos e doentes, incluindo ser multado duas vezes no espaço de uma semana pela ofensa de estacionar em área ilegal. Além de desobediência deliberada ao tribunal por falha no pagamento ao suporte infantil como ordenado. Acho que após isso não tem como mais defender a nossa amiga, né? Tá bem puxado, exatamente. Então, como consta aí nos registros do processo, ela saiu da casa dos pais e foi morar com esse cara aí extremamente problemático. E que carregava vários processos também. Então esse cara também carregava aí vários processos nas costas. Além disso, Ronnie, né? Ou Ari, como era conhecida aí na internet, tinha um histórico também meio amplo aí de instabilidade emocional. E já tinha sido hospitalizada algumas vezes por questões aí de transtornos mentais. E inclusive por tentativa de... E tudo isso, gente, tava sendo usado aí como argumento pelo pai da criança, né? Do filho deles, pra conseguir a guarda do filho. E vamos combinar uma coisa que não tem como a gente acusar a Ari e atacar a Ari. Porque a gente sabe que nesses processos, muitos pais começam a inventar algumas coisas, tentar forçar a barra em algumas situações pra tentar pegar a guarda do filho. Então nessas brigas é bem comum esses ataques de uma pessoa pra outra nessas brigas judiciais de guarda. Mas o que agravava muito a situação da Ronnie e da Ari, era o fato do próprio pai dela depor contra ela. Era meio que vários depoimentos de várias pessoas dizendo que ela era extremamente irresponsável. Então não era só o ex-marido, o ex-namorado acusando ela. Era o próprio pai que morava com ela. O pai, inclusive, deu esse depoimento aqui na justiça, abre aspas, Ele, inclusive, deu alguns detalhes a mais aí da briga que fez a Ronnie ser expulsa de casa. Ele falou o seguinte, abre aspas, E é óbvio, gente, que um depoimento desse vindo do próprio pai tem muito peso na justiça. E isso acabou fazendo com que a Ari e a Ronnie aí perdessem a guarda do próprio filho pro pai da criança. Ficou determinado então que ela poderia apenas fazer visitas supervisionadas duas vezes na semana e em horários já pré-estabelecidos. Então meio que ela podia ver a criança às terças e quintas, das 6 às 8 da noite. Ok? Se você parar pra pensar, é bem pouco tempo, né? Duas horinhas aí a cada dia. Mas aí você deve estar pensando assim, Tá, já, mas aí tem o depoimento do pai, o depoimento do ex-marido e do namorado, né? Mas só isso foi o suficiente pra as pessoas acharem o caso dela estranho? Não. Temos mais coisas aqui também. Além desse depoimento, uma coisa que ficou muito estranha aí foi um episódio que também tava registrado aí nesse caso, nessa briga aí judicial. Basicamente, foi sobre um dia que a Ronnie, ela deu entrada no hospital com o filho dela. Aparentemente, o filho dela, ele tava com um inchaço na cabeça e um inchaço no olho direito. Quando foi feito um raio-x, né, nessa criança, foi descoberta uma fratura no crânio dele e uma pequena emoção interna. Segundo a mãe, né, segundo a Ronnie, a criança, ela tinha caído. Mas essa história, ela ficou muito mal contada. Porque aparentemente, nessa época, chegou uma denúncia no hospital onde dizia que tinha sido a própria mãe que tinha feito isso com ela. Ou seja, a própria Ronnie, a própria Ari, tinha feito isso com o próprio filho. A denúncia, obviamente, foi levada à assistente social do hospital, que acionou o departamento lá dos Estados Unidos de serviço à criança. Que é como se fosse uma espécie aí de conselho tutelar que a gente tem aqui no Brasil. E lá mesmo no hospital, tiraram a criança da tutela da Ari barra Ronnie, né? Meio que pegaram a criança ali mesmo. A Ronnie foi avisada que a criança ficaria 72 horas sob tutela ali do governo. Porque a história que ela tinha contado ali sobre a c***a ter meio que batido a cabeça, tudo que tinha acontecido, não tava batendo muito com os hematomas e com o que tava acontecendo ali na c***a. Meio que parece que essa história era meio inventada. Não tava batendo a história, o que ela disse que aconteceu e que ela tinha caído, com os hematomas que tinham nela. E, basicamente, vendo que a história ali tava tomando rumos inesperados, né, a Ronnie começou a ficar completamente desesperada, começou a chorar e disse que tinha esquecido de dizer que um dia o bebê tava lá enrolado com um cobertor bem fino e que meio que poderia ter acabado batendo a cabeça ali num chão de madeira da casa dos pais dela. Meio que parece que ela tava vendo que a situação tava ficando difícil, que o pessoal tava pegando ela na mentira. Ela começou a inventar outras coisas. A assistente social, então, vendo o desespero ali da Ronnie, né, da mãe, entrou em contato com um médico especializado e falou, olha só, essa mãe aqui está falando que aconteceu isso e isso, que ela tinha esquecido de dar esse depoimento aqui, que a criança provavelmente tinha caído numa madeira e o médico especialista disse que era impossível aquele hematoma que tinha acontecido com a criança ter sido proveniente de uma simples queda. Que isso não teria sido possível. Ou seja, meio que praticamente comprovando aí que a Ari barra Ronnie tinha realmente feito alguma coisa. Mas apesar do depoimento do médico aí dizendo que era impossível que uma queda teria provocado isso, né, não conseguiram provar, né, não conseguiram colocar ela ali como acusada de ter agredido o próprio filho. Mas vamos combinar que todas as circunstâncias ali indicavam que sim, que provavelmente tinha acontecido alguma coisa. Então, gente, tudo isso, tudo isso que aconteceu no hospital, o depoimento do pai, o depoimento do ex-marido, tudo isso somado fez com que ela perdesse a guarda do filho porque eram muitas coisas que tinham acontecido. E a história, gente, que começou aí na internet como uma garota mostrando as dificuldades de morar num carro e como era difícil as coisas que ela tinha passado na vida virou, na verdade, pra um caso onde a gente tava falando de uma mulher acusada de a própria mãe e o próprio filho. Além disso, vamos combinar que é muito estranho também o fato da história dela ter pedido dinheiro pros seguidores e ela ter começado a comer restaurantes super caros e também de ter dinheiro ali, aparentemente, pra comprar uma Mercedes na loja. um carro da Mercedes na loja porque ela falou que não queria o outro que era usado. Ficou muito claro, então, pras pessoas da internet na sua grande maioria de que ela estava, sim, tentando aplicar um golpe aí online e tentando se aproveitar da boa vontade das pessoas na internet de ajudar uma pessoa que estava ali pedindo auxílio. E uma coisa que eu acho muito bom a gente pontuar, gente, é que a gente tá vendo aí ultimamente na internet pipocando vários casos de pessoas que tentam se aproveitar dessas doações de várias coisas, enfim, teve um caso também que viralizou bastante aí no Twitter aquele lance lá que todo mundo comentou sobre uma armita gate, né? Enfim, o lance é a gente não pode desacreditar de situações que acontecem na internet porque tem algumas pessoas que inventam e mentem sobre situações, tá? Não tô dizendo que esse foi o caso, mas a gente sabe que tem situações onde isso acontece. Mas existem casos reais de pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, o que eu aconselho vocês é procurarem ONGs, locais especializados onde você possa fazer uma doação e também tomar cuidado em que você lê na internet é que nem tudo é o que parece ser. Mas também a gente não tem que desacreditar todo mundo porque umas pessoas inventam coisa. Mas, como eu falei pra vocês, eu acho que esse vídeo ele serve como um alerta até pra gente não achar que tudo que a gente vê aí quando a gente vê um vídeo de uma pessoa a gente acha ai, poxa, tá precisando de ajuda às vezes não é bem assim, então é bom a gente se aprofundar na história antes de ter certeza do que a gente tá fazendo até pra gente não acabar auxiliando uma pessoa aí que tá fazendo até mal pra outras pessoas. As pessoas se aproveitam, a verdade é essa da boa vontade dos outros, né? Isso! Que a gente vê, ai coitada, vamos ajudar e aí se mobiliza todo mundo e aí no final das contas é um golpe. Mas a gente tem que fazer tipo uma pesquisa a fundo, né? As coisas sempre acontecem depois. Depois começa a ficar estranho as pessoas começam a pesquisar e eu acho que tem que ser antes, né? É, e eu acho que muita gente começou a tuitar falando ai, me sinto culpado por ter ajudado ela eu acho que é o seguinte, gente as pessoas fizeram de bom coração as pessoas fizeram tentando ajudar alguém então elas não tem que se sentir culpadas eu acho que quem ajudou, ajudou que bom que ajudou que foram pessoas que solidarizaram com outro ser humano mas, infelizmente, ao que tudo indica era uma coisa aí bem bizarra que tava acontecendo aí nos bastidores. Eu super acredito que quando a gente faz o bem volta pra gente de alguma maneira, entendeu? Eu também acho, entendeu? E se a pessoa não foi bem aí é com ela, né? Ah, é um problema dela é exatamente isso. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse caso? Eu achei um caso extremamente bizarro a gente não tem uma comprovação, né? Mas, ao que tudo indica a história da Ary e Barra Rony é realmente muito esquisita, né? Todas as coisas a ficha criminal que ela fez com a mãe com o filho enfim, tem muita coisa aí contra ela e o fato também dela ter aproveitado a grana da galera pra comer em lugar bom e também ter possivelmente a gente aí do comprar um carro. Doideira, né gente? Mas eu quero saber a opinião de vocês comenta aqui embaixo mais um caso bizonho aqui do Yves espero que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo pra vocês até o próximo Yves e tchau! 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 Tchau!